Estamos aqui no show da ICDC Há quatro anos, assim nas imagens Essa aqui é pro show, não posso dar As tuas dos voltos As tuas dos voltos As tuas dos voltos Sol goddess As tuas dos voltos As tuas dos voltos As tuas dos das energia As tuas vire pro youtube As tuas dos voltos Cocair arroquím A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.